É um dos bagulhos mais loucos e mais inusitados que eu já vi até hoje. Você se acostuma com esse louco ou toda vez que você sai e fala nossa... Ah não, já acostumei já. Os vizinhos não. Os vizinhos não? Não. Terceira. Essa é a terceira? É. É bem curtinho do ladinho da outra cara. Agora sim. Para acostumar. E esse retrovisor, como é que faz? Não faz, né? Não faz isso aí, né? Eles colocaram o retrovisor lá no paralama, só que você fica meio... Aí eu estou olhando por aqui. E o freio? O freio de carro antigo é assim, é duas bombadas, né? O freio está aqui. Você bomba uma e você fala, é, tem alguém aqui. É engraçado demais. É engraçado demais. O que é isso? É legal, é diferente, né? Tchau também aqui! Obrigado.